E alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos, aqui de Três Lagoas, foram campeões durante as Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Aeronáutica. A reportagem é do Isael Espínola. Já não é a primeira vez que alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos, Três Lagoas, se destacam na Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Aeronáutica, disputado no Rio de Janeiro. Neste ano, dois alunos foram destaques, Vitor Hugo Michelotti e Guilherme Rizério da Silva, ambos com 18 anos. Guilherme já tinha conquistado ouro em 2023 no lançamento de foguetes durante a Mostra Nacional de Foguetes. Ele lembra que foram as frustrações que motivaram a conquistar um feito inédito no Campos de Três Lagoas, o recorde no lançamento. No primeiro ano, como eu disse, foi bem frustrante e fez com que eu me empenhasse em mais ou muito mais para que eu pudesse estar lá no ano passado e pegar várias experiências. No caso, não para tentar bater o recorde no ano passado, mas fez com que eu aprendesse bastante coisa para eu chegar esse ano, quebrar várias barreiras daqui do IF, não só do IF de Três Lagoas, mas sim dos IFs do Mato Grosso do Sul. E fez com que eu me empenhasse cada vez mais para eu tentar chegar lá esse ano. Tentar não, eu quero conseguir bater o recorde brasileiro na Mobfog. O Vitor Hugo já é mais o teórico. Na prova de Astrofísica, na competição teórica, o aluno conquistou a maior nota da prova, nove em 2023. Assim, trouxe para Três Lagoas a medalha de ouro. Em 2024, o aluno já fez a prova e espera o resultado, pois ele tirou nove e meio. Geralmente a gente faz o quê? A gente pega uns dois, três dias na semana, umas duas, três horas, pega alguns livros, principalmente parte de física, como eu já falei, e vai mantendo isso durante muito tempo. Não pode deixar atrasar, obviamente. Você tem que sempre manter um ritmo contínuo para não deixar acumular. Olha, esse ano eu já fiz a prova. Se não me engano, foi nove e meio que eu tirei. Daí, vamos ver como é que vai ser agora, né? Aparentemente, já peguei medalha de ouro, mas não tenho certeza ainda. Tem que defender lá do pessoal da UBA. Se o Guilherme coloca todo o conhecimento da física, da astronomia na prática, a teoria fica nas mãos do Vitor Hugo. É ele o responsável pelo estudo e pesquisa. Praticamente. O pessoal ali mais responsável pela parte prática, né? Que eles colocam mais em prática o conhecimento. E a gente faz mais a teórica, que trabalha um geral todo. Dois jovens prodígios de Três Lagoas. Vitor agora aguarda a seletiva para a prova escrita internacional. Enquanto o Guilherme já está de passagens marcadas para buscar o recorde no Rio de Janeiro para lançar o foguete acima dos 500 metros. Em Três Lagoas, o Guilherme já tinha quebrado a barreira dos 200 metros e dos 300 metros. Agora ele vai para a etapa nacional, que acontece no dia 15 de novembro, no Rio de Janeiro. Eu fiz 326 aqui. Foi, querendo ou não, uma coisa que... Foi uma meta que a gente bateu, que foi muito importante para o IFMS de Três Lagoas, que nunca a gente tinha passado a barreira de 200. Eu quebrei a de 200 e a de 300. E faz com que eu... Eu consegui 326. Faz com que eu queira bater a meta de 537 metros, que foi o que eles conseguiram lá no Rio de Janeiro. E, querendo ou não, faz com que eu chamem outras pessoas, outros alunos que também não estão tão empenhados na competição. Faz com que gere intuição para eles também ingressarem dentro da área da Olimpíada. Para o professor Michael Rota, a Olimpíada mostra para os alunos o quanto é interessante estudar a Física e a Astronomia. O título conquistado é a coroação de um trabalho de ensino, pesquisa e extensão que vem sendo aplicada aos alunos. A primeira coisa é que essa atividade, né? Ela faz uma integração... Igual eu falei, os alunos geralmente são os ingressantes, vêm de outra escola, então já trabalha o quê? A gente trabalha a questão deles conhecerem a escola, integração com os colegas, formação de equipe, né? E também a gente consegue, nessa atividade, que nos dois primeiros meses de aula, a gente consegue trazer o pai para a escola. Bom, a partir dessa primeira etapa, né? A gente está, então, usando esse foguete também para fazer o quê? O primeiro contato com atividades manuais, né? Que eles não têm. Aqui é uma escola técnica, né? Geralmente, a gente não tem aluno que sabe parafusar, martelar, serrar e etc. Então, a gente tem esse primeiro contato, né? Depois, a gente tem... Como o voo do foguete é uma reação química, então isso também envolve outras disciplinas, né? Questão da química, também tem aerodinâmica, matemática, física, né? Óbvio, né? Um foguete. E muitos deles tendem a utilizar isso aí na vida futura. Por exemplo, incentivo eles a estudar mais. Para participar no outro ano, ele tem que se dedicar mais. A gente tem o F-Maker, então eles fazem projetinhos já para o próximo ano para poder imprimir os seus foguetes, né? Então, e tem alunos aqui que tentam... Tem a tendência de ir para engenharia, né? Para a Mara de Exatas, geralmente incentivado por essas atividades. Não só o foguete, mas todas as atividades da escola. E aí E aí